A Catedral Nossa Senhora das Dores A Catedral Nossa Senhora das Dores O ritual do corpo de Cristo foi aberto por uma missa especial Onde Dom Lanza e o padre Reginaldo José da Silva, cura da Catedral Conclamaram os presentes a reflexão sobre o sacramento dos mistérios da Eucaristia Após a missa, os presentes acompanharam aos dirigentes eclesiásticos e o Santíssimo Sacramento pela procissão Os peregrinos, em meio a orações e cânticos, passavam sobre o tapete ornamental Confeccionado por moradores próximos à igreja Cada qual com uma mensagem sobre o Corpus Christi De volta à igreja, Dom Lanza e padre Reginaldo abençoaram mais uma vez Aos presentes, seus familiares e a população de forma geral Ao jornal Jogo Sério, o dirigente da diocese enfatizou E nesse dia, nessa solenidade, a CNBB pede para se rezar em busca da paz A paz tão desejada que precisa ser buscada e implantada entre nós Porque nós não aguentamos mais a violência A violência em relação ao pequeno, aquelas pessoas são desprotegidas E a violência também na forma de desemprego Então, realmente, essa situação nos assusta E precisamos, através da nossa oração, criarmos essa consciência E irmos em busca dos nossos direitos Então, celebrar a festa de Pentecostes hoje Ao redor do altar, da mesa, do banquete eucarístico Mas também com o olhar lá fora Olhando para os nossos irmãos e irmãs, principalmente os pobres e os desprotegidos Acesse www.jornaljogossério.com.br E veja mais de 60 fotos sobre a celebração de Corpus Christi em Guaxupé Com imagens de Wade Carneiro Eu sou o Carlos Alberto para o seu Jornal Jogo Sério de Guaxupé O dia eterno, a plena visão Ressurgiremos por...